Bom dia, meus amados queridos. Eu já fui ali na casa da Marta, sabe? Com a Maria do Carmo aqui, ó, passeando aqui, porque eu tô fazendo tudo pra ela acostumar, gente, com o movimento da rua, né? Assim, pra ela não se estressar quando eu levar ela na rua, né? Com barulho de carro, de moto, de pedestre, né? De ciclista, porque eu pretendo levar ela na rua. E ela já tá bem, assim, comigo, ela já tá bem familiarizada. Ela fica nas minhas costas, que vocês podem ver, ó, tá vendo? Super tranquila. Já estive ali na casa da Marta, já fui ali na casa da outra vizinha ali, onde eu gravei o videozinho com a Marta, né? E é isso, ó, tá vendo? A Maria do Carmo tá super à vontade, super tranquila. Tá ficando cada vez mais familiarizada com o ambiente, né? De poder ficar, assim, solta, olhando o movimento, olhando os passarinhos. Já passou cachorro, já passou pessoas aqui na rua, né? E eu já fui andando até ali na casa da Marta, né? Então, com ela aqui nas costas, né? E ela não... Assim, não ficou estressada, não ficou nervosa. Pode ver, eu tô passeando aqui, ó, aqui em frente à minha casa, né? E ela tá super tranquila, tá vendo? Fazendo tudo pra ela se habituar, né? Aqui. Tem um somzinho ali, mas... Às vezes, hoje, botaram o som um pouco bem mais baixo. Vai dar pra eu... Pra eu colocar a musiquinha por cima. Não tem muito mistério, tá vendo? Tá vendo? Ela tá super tranquila. E é isso, meus amados. Daqui a pouco eu gravo mais um pedacinho do vídeo, tá? É só pra... Eu tô aqui esperando a Alessandra. A Alessandra tá dando um passeio de bicicleta, tá dando uma voltinha de bicicleta. Aqui na rua, pela rua aqui, tá? Então, eu tô aqui. Eu fico um pouquinho preocupado, aí eu fico no portão esperando. Tá? Se ele demorar muito, eu vou atrás. Mas é isso, gente. Então, meus amados, é... Eu queria que vocês deixassem o likezinho de vocês, que vocês comentassem, que vocês divulgassem nossos vídeos nas redes sociais de vocês, tá bom? Tô vendo poucos comentários lá, gente. Por favor, deixa comentário lá. A gente tá fazendo vídeos diversificados, sabe? Eu tô mostrando a nossa convivência com o xerife, com a Maria do Carmo. Tô procurando entrosar a Maria do Carmo com o xerife, né? Porque, como vocês sabem, o xerife, ele é crianção. Ele é muito brincalhão e muito bruto nas brincadeiras dele. E ele pode machucar a Maria do Carmo. Então, eu tô fazendo uma aproximação, entendeu? Mantenho ele seguro ali, pra poder estar ambientando com a Maria do Carmo. Aí, leva a Maria do Carmo perto dele, bota ela um pouquinho em cima dele, tá? Depois eu vou até gravar um vídeozinho, a Maria do Carmo, sobre o xerife. Tudo, assim, com bastante calma, bastante paciência, né? Porque, evidentemente, eu não quero que ele machuque ela, né? A brutalidade dele, né? Mas, tudo vai dar certo. Daqui a pouco tá tudo certo. Né, Maria do Carmo? Né, linda? Oi! Né, amor? Good morning? Fala comigo, Maria do Carmo. Good morning? Oi! Good morning? Né, linda? Gente, toda hora eu vou ali dentro pra lá comer um pouquinho, pra ela beber água, tá, gente? Eu não esqueço, não, que é passarem e comem toda hora, né? Então, toda hora eu vou ali pra ela comer um pouquinho, tá? Né, então, é esse amor, carinho, respeito que eu tenho pela, pela... É, por toda a criação de nosso Deus, entendeu? Todo ser vivente, né? Eu tenho o maior respeito, né? Pela obra do nosso Deus. Então, é isso aí, né? A gente respeita todas as criaturas, né? A gente procura cuidar o melhor possível daquele que tá sobre os nossos cuidados. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Um grande beijinho no coração de vocês. Segue a gente, sabe? Deixa o likezinho de vocês. É muito importante, gente. E aqui eu vou colocar o videozinho da nossa amada ali também, com a Maria do Carmo, tá? É isso aí. Tá olhando minha orelha, minha linda? Tá, linda? Oi! Oi! É linda, né, amor? É isso aí, né? Então tá. Eu tô aqui esperando o Alessandro chegar. Daqui a pouco, ele foi aqui em cima, de bicicleta, na rua aqui em cima. Já vi ele passar ali. Mas eu tô de olho nele, vigiando ele, esperando ele chegar. Ele tá passeando de bicicleta. Ele tá passeando de bicicleta, gente. Beijo. Fica com Deus. Comecei a gravar você. Gente, é porque o Alessandro chegou assim, de surpresa pro lado de cá, e eu querendo gravar ele. Então deixa ele ali, ó. Pra vocês verem. Ele tá passando de bicicleta já mais de uma hora, né? E aí ele chegou de surpresa pro lado de cá, e eu quase não peguei ele. Mas, ó, vem ele ali. Quer dizer, ele foi ali só pra dar mais uma voltinha. Deixa eu gravar ele aqui. Ele vai ali e vai voltar. Vamos ver se ele volta do alí. Deixa ele. Ele tá passeando. Acho que ele vai voltar. Pra vocês verem, gente, ele faz exercício, tá? De bicicleta, né? Pra... Faz bem, né? Pra mente, pra alma, pro corpo, né? Ele costuma andar de bicicleta. Deixa eu dar uma travadinha, porque ele sumiu ali. Vou diminuir aqui. Aqui. Vamos. Então vamos. Vamos. E aí E aí Viu gente Ela tava lá naquele movinho Ela tava ali naquele movinho ali, ó Desceu de lá, veio pelo chão E chegou na minha cama Ó Viu como é que é Maria do Carmo, esperta Linda, né amor Né linda E aí Maria do Carmo, linda Né amor Assim mais um pouquinho dela Né Maria do Carmo, linda Oi amor Linda Né amor Viu onde ela que gosta de ficar, gente Maria do Carmo, ela que gosta de ficar aqui Né amor Oi coisa linda Né fofa Né amor Né linda Oi amor Tá se preocupando eu falar? Tá prestando atenção em mim, amor? Linda Good morning Good morning How are you? My name is Maria do Carmo É? São da minha Maria do Carmo, linda Oi amor Oi linda Vamos passear na rua depois Vamos amor Ela tava ali comendo, tá gente Beijo Dá um beijo Pela o pessoal pra seguir a gente, amor Né Beijão linda Né linda Oi amor Coisa fofa Né Maria do Carmo, linda Beijo Fala assim, um beijo Beijo, galera Fala beijo, galera Né Né Maria do Carmo Linda É isso aí, gente Um beijão pra vocês Será que é a gente, hein Tô gravando Tira o telefone da frente Ai que coisa linda Da titia Ah, é Ei, eu vou prover Pss Pô, filho Que presente Isso é um presente de Deus Eu fazer isso Tem esse Essa confiança Que você tá tendo em mim Tão bom, né A gente se sente tão Sabe Gente, que coisa maravilhosa Oi, gente Bom dia Bom dia, tudo bem? Pode vir Vai Não ia, não Não ia, não Tem dois dias Tem dois dias Que comecei na mão Acho que três dias Se não me engano Que coisa mais perfeita Vai cortar a asa do meu Vamos fazer isso É perfeito demais É linda É linda É linda Manda um beijo Pessoal do canal Marta Ai, gente Olha Que delícia Pessoal A gente se sente tão importante Eu me sinto Agradecida Agradecida De ter esse privilégio É uma graça Que eu tô recebendo De Deus É só você baixar a mão Que ela sobe Baixar? É Ela vai procurar O lugar mais alto Pra subir Mas ele é fêmea? Fêmea Não tá subindo Mas ela vai subir Ela tá me olhando Oi, papai Ela tá me olhando Oi, papai Tá, vou Ela tá começando a subir É porque essa A parte dessa mão Que tá mais alta Se você baixar A palma da mão Ela vai subir Ela procura O lugar mais alto Pra ficar Né, linda? Ela tá apoiada Na mão Manda um beijo aqui, Marca Eu acho que ela Tá trocando as pernas Tá, ela tá trocando As pernas, sim Beijo, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau